2200, adquira seu Hora Pronobis Premium da Vita e Gold e volte a ter uma vida sem dores. Antes de conhecer o produto Hora Pronobis da Vita e Gold, eu sentia fortes dores no ombro, atrás do joelho, que me incomodava, meu joelho inchava um pouco atrás. Tinha muitas dificuldades no meu próprio trabalho, porque através de movimentos repetitivos, as dores eram contínuas, sem contar do cansaço. Eu recomendo o uso do Hora Pronobis da Vita e Gold, porque pra mim deu resultado.